Eu quero jogar dois assuntos aqui antes da gente encerrar, por isso eu vou pedir a objetividade de vocês, hein? Pra dar tempo da gente colocar tudo pra nossa audiência que tá maravilhosa. O censo do IBGE aponta que a população brasileira tá em torno de 203 milhões de pessoas. 11 milhões a menos do que era estimado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. E esse resultado também altera, por exemplo, percentuais de empregados e desempregados, porque agora você faz o número referente a essa população, o PIB per capita. E aí eu pergunto aos senhores aqui nesse giro objetivo. Isso pode trazer otimismo pras análises econômicas diante dessa mudança? Mesmo falando de uma redução da população brasileira, Alan Gani? Olha, a médio prazo é um grande problema porque é menos gente, menos força de trabalho pra sustentar cada vez mais aposentados diante de um problema fiscal grave que a gente tem. Aliás, isso é um problema no mundo inteiro. Não à toa que países da Europa têm incentivado as pessoas a terem filhos e a China flexibilizou a política de filho único. É um problema a médio e longo prazo. Boa observação. Fábio Piperno. De fato, perdemos o bônus demográfico. E o que mais me impressiona nisso tudo é, de novo, eu falei muito do Banco Central que errou muitas contas nos últimos tempos, mas a nossa incapacidade pra cálculo. Como é que o censo erra o tamanho da população em 5%? Isso é um absurdo. E você, Gustavo Segre, o que pensa? A primeira questão é que o PIB per capita aumenta, né? Porque são menos pessoas para dividir a produção de país. O desemprego não vai alterar porque o desemprego se faz em função das pessoas que procuram emprego e não conseguem. Mas uma coisa me parece valiosa. Deveria diminuir em 5% a quantidade de empregados públicos, né? Porque foram acompanhando o crescimento demográfico e esse crescimento não foi tão grande.